Olá pessoal, tudo bem? Pastor Evanie Vieira aqui. Como fazer para emagrecer? Você já tentou de tudo? Fez dieta? Correu atrás de várias coisas, de vários endocrinologistas, mas você não conseguiu emagrecer? Nós vamos dar 5 passos para você emagrecer hoje. Está no ar o programa Dica Rápida. Vamos lá. Se você está acima do peso, com certeza você quer emagrecer. E para que emagrecer? Para ter mais mobilidade, na verdade. É muito bom você ser rápido, você ser lento, é um pouquinho ruim. Você já subiu a escada e quando você subir a escada você está super cansado, a perna doendo, é horrível. Também é bom por causa da saúde, o coração agradece, toda a sua saúde agradece. Também é bom por causa da autoestima, como é bom você começar a vestir uma calça menor, você entrar numa 38, num 40, você se sente bem, você olha para o espelho e você fica muito melhor, não é verdade? Então vamos lá, 5 passos para você conseguir emagrecer. Primeiro passo, trate o seu psicológico. Você sabia que quando você começa a comer demais é porque está faltando alguma coisa na sua vida? Você está tentando preencher um vazio da sua alma? Você sabia disso? Às vezes você perdeu um grande amor, às vezes você perdeu um emprego e ali você tenta compensar comendo, comendo, comendo. É bom fazer terapia, é bom você fazer terapia com um psicólogo, um psicanalista, ou mesmo no gabinete pastoral, um coach, para poder te ajudar a vencer esse vazio que está dentro de você. Por isso que você está comendo sem parar. Segundo passo, peça para alguém ficar pegando o seu pé. Quando você for comer um doce, alguém tem que estar do seu lado, uma esposa, um marido, ou um filho, ou um amigo, ou um vizinho, alguém que fica ali, você está comendo doce? O que você comeu hoje? Fica ali pegando no seu pé. Isso é chato mesmo, entendeu? Tem que ter essa pessoa, porque não é todo mundo que é autodisciplinado, não é verdade? Não é todo mundo que traça uma dieta e segue a risca. Às vezes a gente precisa de ajuda. Então é bom ter essa pessoa ao nosso lado. Terceiro passo, faça dieta todos os dias. Esse negócio de fazer dieta só em janeiro, fazer dieta no final do mês, todo dia você faz dieta. Eu sou assim, todo dia eu faço dieta. Eu tenho já as coisas certas que eu vou comer, entendeu? Se eu vou comer pizza só como uma vez por semana, se eu vou comer chocolate é duas vezes por semana, é tudo detalhado, entendeu? Quando você faz dieta todo dia, você não engorda, é simples assim. Então mantenha a sua dieta, começa a tirar carboidratos, começa a tirar açúcar. Eu não como açúcar há muitos anos, há mais de cinco anos. É só adoçante. Então eu trabalho todo, eu tiro massas, refrigerante nem pensar. Se você fizer isso todo dia, você vai se dar bem. Quarto passo, faça exercícios todos os dias. Todo dia você caminha, pelo menos aí uns 90, 100 minutos por semana, né? Começa a caminhar, começa a fazer uns alongamentos, começa a fazer abdominal, faz alguma coisa. Ah, mas eu não consigo fazer muita coisa. Faça alguma coisa. Alguma coisa já não é nada, né? Já é alguma coisa. Então começa a se movimentar. Ande um pouquinho, faça uma caminhada, isso já ajuda demais você a emagrecer. E o quinto passo, faça campanhas de oração. Porque tem hora que a gente não consegue. Todos esses quatro passos que eu dei pra você, tem hora que a gente fala assim, ah, eu não consigo. Aí é que o poder de Deus vai fazer a diferença. Você começa a fazer campanhas de oração, começa a orar a Deus, Deus vai te dar força. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, 13, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode emagrecer sim. E você vai emagrecer em nome de Jesus. Você vai conseguir concluir o seu objetivo aí. E vai ser muito feliz, eu profetizo em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, nós temos vários cursos online pra você. Nós temos curso no nosso Instituto Kadachá.com. Ali nós temos curso de inteligência emocional. E temos também o www.institutobíblico.evanivieira.com. Ali nós temos nossos cursos espirituais. Então se você quiser estudar conosco, se tornar um aluno nosso, pra gente treinar você pro sucesso, nós estamos à sua disposição. Os links vão estar aqui embaixo pra você entrar e adquirir os nossos cursos. Deus abençoe. Até a próxima. Não esqueça de curtir o nosso vídeo e de se inscrever em nosso canal se você estiver no YouTube. Deus abençoe.